Que dia gostoso nós estamos passando aqui no Emagreci, nós estamos comemorando o mês internacional da mulher aqui no Emagreci, junto com o Clube da Escova. Um dia delas, né meninas? Eu tô aqui com a Juliana e com a Cleo. Um dia pra elas, onde elas estão ganhando aí tratamento pro cabelo, estão fazendo uma avaliação pra ver como ficar ainda mais bonita, né? Isso mesmo, Malu. Foi uma parceria muito bacana, as clientes estão amando, onde a gente cedeu o nosso trabalho e a Ju cedeu o trabalho delas. Fizemos uma parceria muito legal, onde as clientes ganharam escova, hidratação, massagem e outros procedimentos, né Ju? Como é que foi esse dia? Olha, tá sendo muito legal, nossos clientes estão ficando felizes. A gente, essa parceria que nós fizemos com a Cleo, tá muito bacana, as clientes estão amando, estão adorando ela estar aqui com a gente na Emagreci, já estão até querendo, né Cleo? Que a gente já fixe um Clube da Escova aqui. Enfim, a gente tá oferecendo também massagens pra quem queira conhecer, estamos fazendo avaliações, dando brindes. E claro, a escova, a hidratação, a maquiagem que a Cleo tá oferecendo pra elas ficarem ainda mais lindas. A clínica tá linda, você tem mais de 50 procedimentos, você tava me falando, quanto tempo que já tá aqui em Rio Preto? Bem, a gente tá aqui em Rio Preto desde junho do ano passado. A gente deve tá com nove meses, acredito. Quase um ano. Quase um ano, é. Quase dia de festa, hein gente? Ah, então, com certeza, vamos marcar alguma coisa pra tá comemorando um ano da Emagreci. E tudo na área de estética? Tudo voltado na área de estética. Corporal e facial? Corporal e facial, emagrecimento. Nós temos mais de 50 protocolos, né, como você já havia dito. E estamos aqui pra transformar vidas através da estética, embelezar as pessoas. E os cabelos ficam por conta da Cleo. Cleo, a gente sempre fala o que é o Clube da Escova. Mas pra aquela mulher que ainda não sabe, vamos contar rapidamente o que é o Clube da Escova mais uma vez? Isso. O Clube da Escova não é uma promoção, é um novo conceito de beleza, tá? É onde você paga uma mensalidade de 150 reais por mês e escova seus cabelos todos os dias da semana e do mês. E o Clube da Escova já tem duas unidades em Rio Preto, né? A Redentora e o Dama também, o Bevedere, tá coberto também. Isso, isso mesmo. Fica aí em frente o Village Dama 2, ali naquela galeria. Tá lindo ali, um espaço maravilhoso. Que abre também às segundas-feiras, no mesmo formato. Ninguém pode falar que tá longe, né? A cidade toda tá coberta, né? Tá coberta. Ela tem aí esse conceito dela maravilhoso. E aqui no Emagreci tem preço bom também? Tem pacote bacana pra gente? Com certeza. Todo mês a gente tá lançando alguns pacotes promocionais. Esse mês nós estamos com um pacote imperdível, que é a unidade do Botox por R$ 18,99. Ou seja, só não fica bonita quem não quer. Tá? Então, eu convido vocês a virem conhecer. Nossas condições de pagamento são excelentes. Temos preço e qualidade. E aqui, com certeza, tem uns parceiros bacanas, né, Cleana? Isso. Tem a mobília aqui da Vânia Miria, que é da Performance da Casa 6, né? Uma parceira que colocou esses móveis maravilhosos. Tem o João Calian, que colocou as vitrines pra gente, que tá aqui sempre. Todo evento tá aí junto com a gente, né, Ju? Isso. Isso mesmo. E temos também a linha de hidratação da Salvatore, que tá aqui fazendo parceria conosco. Eles estão usando uma linha excelente, a Tanino Therapy, que as clientes estão ficando satisfeitíssimas com o resultado. Então, gente, ó, vamos se divertir. Tem gente que tem até bolo low carb aqui hoje, né? Sim, tá uma delícia. Tudo combinando, né? Tudo combinando. É pra você sair daqui linda e emagrece. Gente, obrigada. Em relação aos bolos low carb, eu quero só falar e agradecer a Cynthia Lorenz, que é uma parceira nossa também. Desde que a gente inaugurou, ela sempre traz esses bolos maravilhosos com as nossas clientes. E também ela faz marmitas low carb. Enfim, ela faz de tudo pra também agradar os clientes. Obrigada, Cleon. Eu que agradeço. Obrigada mesmo, Malu. Bom, e quem comanda a unidade 2 do Clube da Escova é a Mara. O Dudas, que fica lá na região dos damas, né, Mara? Como é que tá indo? Faz pouco tempo que abriu. As mulheres adoram, né? Um mês e pouquinho. Tá um sucesso. E a adesão? Tá muito bom. Tá todo mundo gostando muito. Tem muito espaço pra estacionar, é uma galeria, é muito gostoso. É a região dos condomínios, né? Lá pra cima. Então é muito bom e elas estão amando. E quando você fala que é 150 reais um mês pra fazer escova o mês inteiro, elas acreditam? Desconfiam, né? É, elas desconfiam. Agora, como já completou um mês e elas estão renovando o contrato do Clube da Escova, né, de associada do Clube da Escova, então elas viram que é verdade mesmo. E que pode ir todos os dias fazer escova. Bom, e pra entrar em contato com você? Pra entrar em contato com a gente é o 33050575, na Avenida Belvedere, 650, Loja 2. Como é que chama? Vila de Mal. Vila de Mal. Então, gente, unidade 2 lá no Vila de Mal. Tá bom? Obrigada. Estamos esperando vocês. Tchau. 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 Tchau.